Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos falar sobre um perfume fresquinho, fazer aqui o review. Vi que ainda não tinha review no canal deste perfume, eu acho que é um perfume que vale muito a pena agora para os dias mais quentes. Portanto, é o Eau de Lancome, já estão a ver aqui na minha mão. Eu tenho o meu mais ou menos a meio, eu uso bastante o Eau de Lancome. Compro várias, já tenho comprado, portanto já comprei vários fresquinhos de Eau de Lancome, de diversos tamanhos. Este tamanho que tenho aqui para vos mostrar hoje, para vos falar, é um tamanhinho de 125 ml, mas também há de 75 ml, também há de 200 ml, por exemplo. Portanto, há vários tamanhos deste perfume e às vezes em cofrê também há um tamanho de 100 ml. Vou vos desejar os preços, para começar, antes de falar especificamente do perfume e da pirâmide olfativa. Este aqui que tenho na mão, os 125 ml, custam na Arnal, por exemplo, e eu aconselho-vos na Arnal que os perfumes estão com uns preços fantásticos, é uma loja de confiança. Os 125 ml custam 39 euros, os 200 ml custam 62 euros, e os 75 ml, mais pequenino, custam 28 euros. Portanto, é um perfume que, dentro dos preços dos perfumes, dos preços praticados nos perfumes, eu acho que é um perfume que tem um preço bastante agradável, que realmente se consegue, principalmente na Arnal, com um preço muito agradável. Ele é assim, este fresquinho, é verdinho, aqui metalizado em cima, aqui é todo em relevo, a parte de trás do frasco é todo em relevo, assim, que faz assim, parece que umas rosinhas, parece, não é? E depois tem o O, aqui o O, não é? Com o chapéuzinho, em relevo também no frasco, e diz aqui o de Lancome, tudo a verdinho. E a tampa é uma tampinha transparente de acrílico. E este perfume é um perfume que existe desde 1969, portanto, estão a ver que é um perfume já que tem uns aninhos, não é verdade? É uma criação da Lancome de 1969, é um perfume que tem muito sucesso, principalmente entre os amantes de perfumes frescos, de perfumes clean, de perfumes que tenham aquele toque verde, sabem? E ele é verde, realmente, o líquido também é verde, portanto, dá mesmo esta sensação de fresco, de acabar de sair do douche, sabem? É este género de perfume. A pirâmide olfativa tem, na abertura, tem limão, bergamota, mandarina e madresilva. Como estão a ver, está aqui a parte cítrica toda do perfume, não é? Que dá este toque de limão, que se nota bastante nele, mas também da mandarina, na abertura. Depois, nas notas intermédias, ele tem manjericão, tem rosmaninho, coentro e jasmin. E nas notas de fundo, tem musgo de carvalho, tem vetiver e tem madeira de sândalo. E, realmente, este perfume é isto mesmo. É este fresco clean, cítrico. Ele tem um toquinho, ligeiramente, até a herbal. É uma fragrância verde que lembra, eu acho que lembra mesmo um dia de verão. Eles no site diziam mesmo que lembrava o Mediterrâneo num dia de verão. O cheiro do Mediterrâneo num dia de verão. Mas, realmente, é um perfume que é ótimo para, por exemplo, levar para férias. É um perfume que lembra muito esse toque férias, esse toque de dias muito quentes em que nos apetece refrescar com um cheiro deste género. Ele abre com o cheiro a limão. Como digo, eu noto bastante esse cheiro a limão, a casca de limão. Uma casca de limão ligeiramente picante, até, podemos dizer assim. Tem um toquinho. Este picante, se calhar, é por causa mesmo da nota mais especiada, se calhar do manjericão, não sei. Mas, tem este toque, assim, picante. Depois, aparece a laranja. Começa-se a notar mais o toque da laranja, da mandarina. E também da bergamota. Quando seca, eu acho que quando seca na pele, ele fica mais, acaba por se notar mais o floral. Continua a ser um perfume fresco verde. Mas, ao secar mais, ele fica um bocadinho mais floral amadeirado. E é um perfume, como vos digo, tem vetiver na nota de base. E este vetiver misturado com a bergamota. Eu gosto muito dos perfumes que têm vetiver por causa mesmo deste toque, assim, que lhes dá. Um bocadinho de roso e, ao mesmo tempo, fresco, herbal, sabem? Dá esse toque aos perfumes. É um perfume que eu acho que é completamente unissexo, mesmo. Este perfume não acho que tombe especificamente só para o lado feminino. Também não é um perfume especificamente com notas masculinas. Não é que, às vezes, há meninas que não gostam. Mas é uma mistura. Está ali mesmo no meio. Está mesmo ali, assim, naquele toque frescura que dá para ambos os lados. E é muito agradável de usar. É um perfume que eu acho que é muito alegre. Ao mesmo tempo, dá boa disposição. Portanto, por isso é que eu acho que, assim, para um dia de verão, um dia quente, em que não apetecem cheiros doces, nem demasiado amadeirados, nem até muitos também especiados, Este está mesmo ali, no sítio certo. Mesmo, tem a especiaria mesmo na quantidade certa para continuar a ser bastante fresco e muito usável. Mesmo muito usável. Eu sei que o Eau de Lancome tem uma legião de fãs. É um perfume intemporal. Eu penso que já houve aqui mudanças na fórmula. Obviamente, não é já a fórmula de 1969, não é? Eu penso que ele teve uma remodelação em 2010, salvo erro, pelo que li. Mas é um perfume, como está atualmente, eu aconselho-vos, assim, a 100%. Um clássico, continua a ser um clássico. Tem aquele toque que eu acho que cheira, assim, a uma floresta num dia de verão mesmo. Portanto, cheira à natureza mesmo. Aromático, um perfume de férias. Portanto, fantástico mesmo. Queria-vos falar um bocadinho dele, porque se estão agora a fazer as vossas compras para usar no verão, para perfumes, e às vezes gostamos de adicionar um ou dois cheiros novos, não é? Para levar de férias ou para usar nos dias mais quentes, o Eau de Lancome é uma versão... É que eu acho um perfume fantástico. Para vos dar uma ideia dos chefes, se não conhecem o Eau de Lancome, mas eu aconselho-vos a irem a uma perfumaria e experimentarem na vossa pele, porque este é um perfume. Eu ouvi dizer que no Canadá e Estados Unidos estava um bocadinho descontinuado ou era difícil de encontrar, mas na Europa aqui assim não... É um perfume que está em todas as perfumarias e, como digo, se quiserem comprar na Arnal, aconselho-vos a irem à Arnal ver os preços, porque realmente é onde eu encontrei os preços melhores para este perfume. Portanto, é um perfume que se encontra facilmente para experimentar. Ok? Vão ver, porque eu acho que vão adorar esta frescura. Mas para terem uma ideia, como eu estava a dizer, assim, de qualquer coisa, não sendo igual, mas parecida, se conhecem o outro Rochá, por exemplo, se conhecem o Diurela, das criações do Messias Dior, é dentro desse género de cheiros. Também havia meninas que achavam que era ligeiramente parecido ou que também usavam, e dentro da mesma onda, o cristal da Chanel. Eu não acho tanto o cristal da Chanel. Eu acho que este aqui é mais... Não vou dizer doce, mas tem aqui qualquer coisa, um bocadinho mais... Se calhar menos floral que o cristal, mas com um toquinho diferente. Mas são tudo perfumes frescos, estes que eu vos mencionei, o de Rochá, o de Urela, o cristal. Portanto, possivelmente quem gosta de um vai gostar de outro, vai gostar do de Lancôme. Portanto, mas este é dos meus. Para perfume fresco, eu digo-vos que é dos meus favoritos, senão o número 1 mesmo, de perfumes frescos. Por isso, vão ver. Espero que tenha sido útil. Obrigada por terem assistido. Encontrá-nos amanhã com mais um vídeo. Beijinhos grandes! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto